Devo higienizar mochilas e bolsas quando vier da rua? Sem dúvida, vim da rua, o importante não é só deixar o sapato lá fora, a roupa lá fora, mas higienizar os objetos, seja um relógio, seja um celular e mochilas, assim como as sacolas que a gente usa no nosso dia a dia. Posso passar um paninho com álcool a 70% ou aquele álcool de cozinha, isso é extremamente eficaz.